Nunca faça o que eu vou te falar ao longo desse vídeo na hora de recomendar um respirador para proteger um trabalhador contra um agente químico para higiene ocupacional. Quer saber mais qual que é o erro mais comum que eu vejo todo dia nesse mercado? Acompanhe esse vídeo até o final. Leandro, eu peguei a Fispic do produto químico e lá fala para usar uma máscara facial inteira com filtro na Fispic que está falando para usar uma máscara facial inteira com filtro de carvão P1, etc. E aí, como que você faz para recomendar o respirador? A primeira coisa que eu quero te falar aqui, esquece a Fispic. Por quê? Aquelas situações que estão descritas ali no Fispic são situações de emergência. Situações de emergência, exposições fora de controle, fora do padrão da higiene ocupacional. Por que é uma Fispic para higiene ocupacional? A Ficha de Informação Segurança de Produtos Químicos, Fispic. Ok? E isso, se você estiver só baseando em Fispic, é isso que está te deixando inseguro na hora de avaliar os riscos químicos, na hora de proteger o trabalhador. É porque você está esquecendo da higiene ocupacional. A Fispic é para situações de emergência, situações de derramamento, vazamento, etc. E aí, o que você tem que fazer, na verdade, se você está no dia a dia, na labuta da higiene ocupacional, em processos que são padronizados, tem controles, que tem um fluxo a se seguir? Não é ali que você tem que aplicar a Fispic. Você tem que vir antes. Antes de você pensar em respirador, você tem que pensar na higiene ocupacional. O maior erro que acontece, igual eu falei lá no meu Instagram, no arroba Leandro Magalhães underline oficial, vira e mexe as pessoas, chegam e me perguntam qual respirador eu indico para a situação tal, tal, tal. É esquecer que antes de você aplicar os controles, você tem que ter feito as etapas prévias da higiene ocupacional, que é antecipar o risco, ou seja, não deixar o risco ocorrer. Antes mesmo dele entrar, aquele produto químico entrar no ambiente de trabalho, entrar no processo. Depois, reconhecer o risco, saber qual que é o agente, qual a magnitude daquele risco, qual que é a severidade dos danos que podem ser causados, qual que é a severidade dos danos que podem ser causados, para aí a gente começar a trabalhar com as avaliações, porque aí com as avaliações a gente vai estimar a concentração do agente químico e comparar com o limite de exposição ocupacional, para aí aplicar os controles, que sim, pode ser um respirador. E aí você vai precisar de saber qual que é o agente químico, para definir qual que é o melhor tipo de filtro que pode ser aplicado ali, qual que é a concentração e o limite de exposição ocupacional desse agente químico, para você definir qual que é o FPMR, o fator de proteção minimamente requerido, ou seja, qual que é a proteção mínima que é aplicada naquele ambiente, para aquele trabalhador não ter uma exposição acima do limite de exposição ocupacional. Você está me compreendendo aqui? O grande problema que está acontecendo, e isso vira e mexe, ocorre nesse mercado, é que tem um monte de profissional que está despreparado, que não tem os conhecimentos básicos da higiene ocupacional, que é antecipar, reconhecer, avaliar, para aí começar a controlar o risco, e aí as pessoas ficam inseguras, sem saber o que fazer, ficam perdidos, e aí começa a meter o pé pelas mãos, e aí é visto às vezes como um profissional, um mal necessário para as empresas, porque, ah, tem que contratar esse cara aí porque, ah, estou obrigado, está lá na NR4, ou as empresas também não veem valor naquilo que você está prestando serviço, porque você não sabe fazer aquele serviço, então não adianta nada você pensar em proteção se você não fez higiene ocupacional antes. higiene ocupacional, não adianta nada você pensar em proteção, em controle, se você não fez as demais etapas anteriores da higiene ocupacional, e é isso que eu bato, eu martelo, eu falo todo santo dia no método H-O-Fácil Agentes Químicos, é lá que eu ensino esse passo a passo para você, porque você tem que destravar isso, porque isso vai ser um diferencial competitivo para você, isso é relato das centenas de alunos que a gente tem lá que fala, quando eu aplico o que o Leandro fala no método H-O-Fácil Agentes Químicos, eu fico mais seguro, eu tenho mais segurança, eu fico seguro em avaliar qualquer risco químico para a higiene ocupacional, e consequentemente a carreira desses profissionais também é transformada. Como assim é transformada? Eles passam a ganhar pelo menos 50% a mais de que quando eles começaram o treinamento, porque eles têm um diferencial de mercado, quando eles vão conversar com um empresário, com uma empresa que eles vão prestar serviço, a empresa busca nesse profissional a segurança, e ele consegue explicar o que está fazendo, diferente da grande maioria do mercado que não sabe o que está fazendo, está lá recomendando, por exemplo, respirador, sem saber qual é o risco, porque está no ambiente apenas seguindo a física, e nada, 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 nada que realmente seja eficaz para na hora de proteger o trabalhador. Está fazendo sentido isso que eu estou te fazendo? Se você ficou até aqui esse vídeo, é porque de alguma forma você gostou desse conteúdo que eu estou aqui falando para você, e isso é primordial para você ser um profissional de destaque nesse mercado. E se você está gostando desse conteúdo, eu só quero te pedir uma coisa, eu quero te pedir que você deixe um like aqui nesse vídeo, aperta esse joinha aqui que está aqui embaixo desse vídeo, e também compartilhe esse vídeo em um grupo do WhatsApp que você participa aí, de segurança do trabalho, vai ser muito útil para os demais profissionais, e eu também vou ficar muito agradecido a você por ter feito esse favor para mim, levar essa mensagem a mais pessoas. É só clicar em compartilhar aqui embaixo e mandar em um grupo aí, falar para o pessoal assistir esse vídeo. E aí, então, o que a gente pode resumir, concluir a partir de agora, nesse processo aqui de recomendação de um respirador para a higiene ocupacional? A primeira coisa você tem que pensar. Vou recomendar um respirador? Volta. Você não tem que pensar nisso. A primeira coisa que você tem que pensar é as etapas da higiene ocupacional, que são antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Quando você recomenda um respirador, você já está lá na última etapa de controle. Você teria que ter feito as outras quatro etapas antes. Antecipar o risco. Ou seja, agir para eliminar o risco antes que ele entra, ou colocar alguma medida de controle, uma barreira, um sistema de exaustão. Antes desse risco entrar no ambiente, mudar o layout, por exemplo. Isso é antecipação. Depois, se furou a etapa de antecipação, você vai reconhecer o risco, saber qual que é o agente, qual que é a magnitude desse risco, a severidade desse risco, se você faz o reconhecimento de risco. Para depois você avaliar, ou seja, estimar a concentração daquele agente para você comparar com o limite de exposição ocupacional. Feito isso, agora você tem as informações necessárias para a recomendação de um respirador. E detalhe, você não pode recomendar um respirador e pronto. Você tem que implementar um programa de proteção respiratória, um PPR. Então, não cometa o erro de recomendar o respirador no seu PGR, por exemplo. Na verdade, no seu PGR, você tem que recomendar a implementação de um programa de proteção respiratória. Mas o recado desse vídeo aqui é não pule etapas. Higiene ocupacional, você tem que fazer antecipação, depois reconhecimento, avaliação e controle. Então, pegar uma FISP e ir lá no item que fala de proteção individual e falar assim, nossa, mas a FISP está mandando usar uma máscara autônoma, uma mega blaster. Você tem que lembrar que na FISP é uma situação de emergência, não é uma situação rotineira do cotidiano de um processo. Ali é um caso de emergência que a gente tem que proteger o trabalhador. Nas situações corriqueiras do dia a dia, cabe um higienista ocupacional fazer esse trabalho. Você tem que entender todo esse processo de reconhecimento, avaliação e controle e isso vai fazer diferença para você. Você pode transformar sua carreira na higiene ocupacional, se tornando mais seguro e ganhando pelo menos 50% a mais do que os demais profissionais, desde que você tenha o conhecimento correto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.